A catástrofe de 2008 não intimidou a força do povo gasparense. Em três anos de governo, muita coisa mudou. Mais de 70 ruas foram pavimentadas ou estão em andamento. Assim como várias ruas receberam obras de drenagem pluvial. 26 milhões de reais foram investidos na saúde e mais de 9 milhões na educação. Todas as escolas e CDIs foram reformados e a Policlínica em breve será realidade, atendendo toda a comunidade de Gaspar. A drenagem pluvial e o abastecimento de água foram modernizados e novos equipamentos foram adquiridos para acelerar as obras. Cada bairro da cidade notou a diferença do trabalho da Prefeitura e o futuro reserva grandes projetos, como a reurbanização do centro e a ponte do vale. Gaspar. Três anos de governo, três anos de vitórias. Esta é a nossa cidade.